E aí, gente, beleza? E aí, pessoal? A gente estava aqui finalizando mais um dia de trabalho e se deparou com uma situação muito comum para quando se trabalha com pinos. E a gente vai mostrar para vocês o que é e o que fazer com um baixo custo. Puxa a vinheta! Então, pessoal, isso aqui é um tampo que a gente está fazendo para um rack. A estrutura do rack já está finalizada, está quase pronta, na verdade. E aqui está o tampo. Só que a gente vai ter que deixar ele parado aqui, provavelmente, até amanhã, à tarde. O tampo do nosso rack, que a gente vai ter que deixar ele paradinho. E para garantir que ele não empenhe, a gente vai utilizar esse grampo para travar essa tábua. Para evitar ficar usando muito grampo, muito sargento, é mais prático. Aí o grampo acaba ficando livre para outras coisas. Segura, filho. Uhum. E aqui está. Tinha. Quer que eu pegue a chave? Por favor. Sabe qual que é? Sei. Beleza. E de pé eu não achava penila? Achou. Aqui são duas barras de roscada de 3 oitava. Então, pessoal. Dois carros, certo? Seis por três. Furações de cinco em cinco centímetros para ser mais versátil. Dois pedaços de barra roscada. Decide o tamanho que for mais útil para vocês. Eu fiz maior para poder, às vezes, juntar, unir vários tampos juntos, no mesmo grampo. Terceiro. Vamos fazer para entender a montagem. E aqui, para cada pedaço de barra, o parafuso. Não, filho, não arrasta muito. Obrigado. Põe ali para a gente. Desculpa. Deixar uma forma de um dedo. Vou poder. Prontinho. Sem segredo. Está ótimo. Está ótimo. Certinho. Está aqui o nosso grampo. Bom e barato. Pessoal, espero que tenham gostado. qualquer dúvida, deixe no comentário. Está bom? Mais uma dica aí do nosso dia a dia. Valeu. Até a próxima. O que você quer dizer? Dê o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para todos os vídeos novos. Show. Até a próxima.